Hoje pode ser mais um dia incrível. Compartilhar carinho nunca é demais. Olhar o lado positivo é sempre o melhor caminho. Tem muitos motivos para se orgulhar de quem você é. Seu esforço vale muito. Não existe ninguém como você no mundo. Já percebeu o quanto você é especial? Existe alguém que te quer muito bem. O plano é ser feliz. Cada dia é uma nova chance. Você pode começar hoje. Acredite, você é capaz. Acredite, você é capaz.